Começa a noite e fim dará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Começa a noite e fim dará E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Se a voz da noite silenciar Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai lhe trazer Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me levar Saio de sol vai me levar Raio de sol vai me levar